Bom galera, já é de noite e hoje eu vou fazer uma parada muito errada, porém com meus motivos. Hoje eu vou invadir o apartamento onde mora meu cameraman, o Bruno Barreto. Por quê? Quem tá acompanhando o canal sabe que tá acontecendo uma série no meu canal, que eu tenho um container lá em casa e eu tenho um carro dentro desse container. E aí tem os ladrões do container que querem mostrar o carro antes da hora, enfim. Quem acompanha o canal sabe o que tá acontecendo. E a gente recentemente descobriu que um dos ladrões do container é o Bruno. Então a gente tá aqui de noitão, a gente acabou já de confirmar que o Bruno tava na academia, tá ligado? E ele, mano, demora pra caralho no treino. Então a gente tem aí, mano, uma brecha aí de 40 minutos pra invadir o apartamento dele e entrar e descobrir pra ver se a gente consegue captar mais provas pra ver se ele é o ladrão do container ou não, tá bom? Então vem acompanha comigo. Lembrando que eu já visitei o apartamento dele. Então, mano, eu lembro que eu observei a senha dele. Só que pode ser que eu não consiga entrar porque eu não sei a senha exatamente do apartamento dele. É um bagulhar de senha. Então só bora, chegamos. Não vou mostrar onde é e bora entrar pra dentro. Bom, rapaziada, chegamos aqui que é a vaga do Bruno. E, mano, a gente tá aqui observando aqui, tá ligado? Meio de olho aqui porque pode ser que ele apareça, né? Vai saber, né? Mas, mano, é isso. Nossa, Valerio, a Vilarzona tampou esse sancionamento, hein? Meu Deus do céu. Torcei pra ele não chegar, né, véi? E pegar a gente com a boca na botija, né? O bagulho vai ser louco. Bora rir. Bora, mano. Então, se o Bruno chegar e ver, meu... Não, se ele ver, ferrou, né, mano? Daí já era. Bora, hein? Bora. Mano. Eu tô com medo, mano. Eu não tô fiz isso meio que na mal, assim. O dia que você veio, você veio no amor, né? Não, eu fui no amor, mas eu nunca fiz na maldade, assim, ó. Já tô na maldade. Por que que eu invadi o AP dele, galera? Porque eu preciso juntar a prova. Só o vídeo em si, não é... Por mais que tenha a voz dele, fala ele, mas, mano... É igual a gente fala aí no dia, mano. Sem mais provas, eu tenho certeza que no apartamento dele ele vai ter tudo. Certeza. Não lembro qual que é o AP certinho. Você lembra a senha certinho? Não. Não, eu tenho uma. Mais ou menos, mais ou menos. Eu vim de... É pra lá? Não lembro. Nossa, você não lembra. Ah, não, tem que ter em senha. Ah, lá, lá. Ah, é a única porta que tem senha, ó. Essas portas não tem senha. Não. Nossa, Renata, agora, mano, agora é a hora da verdade, hein, fi. Agora é a hora da verdade. Ó, eu não posso falar, mas, ó, era... Tá pegando? Errei, primeira senha. Nossa, mano, você não vai dar uma dessa. Errei, segunda senha. Mano, você vai bloquear isso aí, viado. Presta atenção. Mano, ele apertou aqui. Só que ou é 10 ou é 11. Hum, deu? Era 10. Deu? Ai, meu Deus. Será que tá em casa? Será que tem alguma coisa atrás da porta aí, irmão? Ah, meu pai amado. Eu tento entrar assim de novo. Era sol. Mano, você quebrou, velho. Você quebrou. Ah, mano, mentira. Ah, mano. Eu descobri o que tá acontecendo aqui. O que foi? O que foi? Renato, você quebrou a porta do cara. O que aconteceu? O que aconteceu? No final era o jogo da velha. Sim. Eu ditei o jogo da velha, mas na verdade era asterisco. E o que eu fiz a porta dele? Eu, literalmente, quebrei o bagulho dele, mano. Olha isso aqui, galera. Meu Deus, cara. Você quebrou o batente. Você quebrou o batente da porta do cara, velho. Renato, do céu, mano. Nada não, mano. Meu pai amado. Eu quebrou um dia ele jogando no olho. Não, mas não quebrei. Ele só... Saiu o batente, mano. O batente. Ó, já tem uma primeira coisa aqui já. Uma lanterna. Essa lanterna é tua, não? Não, aquela do guia, ó. Ah, é verdade. Uma lanterna. Uma lanterna. Beleza, mas ele pode ser caçador. Aí, como que eu vou explicar isso? Ai, viado. Ó a TV, mano. Ó a tela da TV. É a coisa do Bruno, mano. Então, galera, agora a gente vai começar a investigar, né, tem... Agora, né, tem... Quantos minutos? Quantos minutos? Quantos minutos? Até o presente que eu trouxe pra ele aqui, ó. Não, né, tem hora menos de 20 minutos. 20 minutos. Porque só na... Ó a corda. Olha a corda. Se ligou da mão ou não? Eu liguei já. A corda. A corda. Não, não liguei. O que pode ser? Eu também não, mano. Não, mas você estreitou a corda aqui. O jet não foi puxado? O jet foi puxado? A corda. A corda. É. Tá. Mano do céu. Deixa eu ver aqui no lixo. Tranquilo. Ai, meu Deus do céu. E aí? Nada embaixo? Nada? São Paulo. São Paulo ainda. Deixa eu ver aqui no lixo. Olha! Já é uma prova que eu apondei no Bruno. Mano do céu. Olha! Essa prova que eu apondei na ele. Já era isso aí, fi. Foi o que ele usou pra bater nos cadeados lá, né? Deixa aqui na mesa dele. Esse aqui já botou. Ah, é aqui. O que você achou aí? É aqui. Pedaço de corrente. Cadeado, mano. Cadeado partido. Não, o de casa. Nossa. Parece que ele trouxe pra estudar. Cara do céu. Deixa eu ver. Que mais, mano? Olha. Dá uma olhada na churrasqueira. Errei essa mancada, mano. Lendo churrasqueira. Aí, deixa. Nada? Nada. O que é isso? Hã? Giz? Por que é que é giz? Giz. Vamos ver aqui, mano. Geladeirosa. Nossa, não tem nada pra comer. Nossa, que joda. Já tem. Ah, incrível. Deve estar aí. Deve estar aí uma semana já, mano. Vazio. E a delícia ali, mano. Não, é eu. Você pode se bater. Vou dar que eu vou uma coisa. Caralho, mãe. Tô com gente medo. Você. Você. Para com isso aí. Não, foi você. Não, não foi eu, não. Não, você tá tomando vergonha, Renan. Não, foi você, viado. Não, você tomando vergonha. Para de graça. Não, para de graça. Tá louco. Nossa, fedor, velho. Meu Deus. Ele é, né? Nossa, viado do céu. A hora que ele vê, mano, essa sanarquia. Eita, ele tá chique, velho. Aham, ó. Gigente. Ó o cartinho dele. Ó o cartinho aqui. Enchei isso aqui. Você que fechou e assinou. Nada, nada. Tessizinho. Embaixo da delícia ali tem um modem. E essa maleta aí. Essa maleta aqui foi do João Caetano que eu ganhei o anel. Aí, essa aqui. Essa aí a touca que ele estava usando para invadir lá, né, mano? Então já inicia. Mais uma prova. Vou tirar tudo aqui para tirar foto. Caralho, viado. É ele mesmo, Jota. É, mano. Comprovadamente é ele. Sem tirar nem porra. Máscara. E aí? Uma dentro da outra. Que que é isso aí? Roupa, olha. Roupa preta. Roupa preta, velhoso. Essa roupa foi usada lá. Eu lembro. Nossa, granada de fumaça. Editor, coloca aí a parte que o ladrão do container joga granada de fumaça na gente. Olha aí, ó. Já era, já era, irmão. Já era. Já era uma apertada aí. Cris me aumentou uma apertada aí para ver quem estava aqui. Olha lá, olha lá. Cuidado aí, hein. Cuidado aí. Tô jogando bomba. Vai ter que tirar aqui. Tô jogando bomba. Cuidado, hein. Jogaram uma bomba. Vai, retira. Caramba. Pegamo, galera. Pegamo. Pegamo, porra. É. Perdeu. Tá aqui em fim, mano. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Pega, 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 pega. Pega, mano. Tira, tira, retira. Ai, putz, mano. Joga, joga, joga. Vamos subir, vamos subir melhor. Vem. Cês viu aí, galera? Então? Granadinha de fumaça. Fumaça. Pra falar que eu tô implantando, tô achando tudo aí na memória com vocês, mano. Que coisa aqui, hein, cara. Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Vagabundo, cara. Nossa. Nossa, eu vou magaiar o Bruno, mano. Espera aí. Não vejo a hora, Renato, de cê dar autorização. Ótimo, mano. Não, a hora de cê dar autorização, eu vou magaiar ele. Cê vai ver. Nossa, tem ruplo, hein, mano? Tem, mano. Meu Deus do céu, cara. Aqui, tem mais forte. Aqui, tem. É isso, né, mano? Meu Deus do céu. As graças. Ladrão do caralho. Pega, depois pegar aquela camiseta e levar pra lá também. A cara, ele pode ficar com você, com o que testar, mas essas coisas não. Nada, né? Esse quartinho. Pode ler. Nossa Senhora. Olha só que armada. A cama dele. Esse não tem câmera, não. Não. Olha, esse... Olha aí, que das arendas. Ele roubou esse aqui de mim, mano. Ah, é? É teu isso aí? Ele roubou. Toma. Safada. Opa. 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 Vamos lá. Opa. Plano. Tá, inimigo. Renato. Renato. Objetivo. Carro, no contrário. Carro, certo. Chefe. O chefe, quem é? Tem um nove aqui, ó. Não, é três. Tem um chefe. Interrogação. Prêmio. Prêmio. Permitido. Mike. Mike ou Rezende. Mike. Ah, não. Mike não. Mike não, Rezende sim. Pedro Koff, Rezende sim. Rezende sim. Será que ele tá esperando que eu ia... Mano, ele tá esperando o pior. Tipo assim, ele tá... Ele tá prevendo, né? Dificuldades, né? Muitas. É isso, o esquema. O esquema de... Peguei todos os esquemas dele. O esquema de hierarquia dele aí. Nossa, Renato. Mano. Agora eu vou te chamar a foto? E aí? A casa caiu de vez agora, hein, gente. Mano, agora eu vou te chamar a foto. Vou provar. Deixa eu até... Tira a minha aí, o Jota. Tira a sua. Tirar aqui. É isso. Prova. Prova. Não vou levar nada. Vou deixar aqui. Não, não. Melhor, vou escrever uma carta pra ele, mano. Ele vai chegar aqui e vai se surpreender. Vou escrever uma carta pra ele. Porque é o que que tá acontecendo. Mas que eu descobri que é ele, eu tô quieto. Eu não tô falando nada. Mano, e tipo, ele tá chegando lá e nós tá normal com ele, né? Tipo, de boa, né? Ele tá bem sossegadinho, né? Ele tá bem tranquilo, né? Sim. Olha lá. Aqui, mais um banheiro aqui. Banheiro? É a suíte, né? É. Nada aí não, né? Espera aí, deixa um recadinho. Vai. Te... Peguei. Eu vou lá pro meu nome? Mano, o que que você acha? Você... Tá... Fer... Ferrado. Vi na Garcia. Ai, ai, cara. Vai dar dor de barriga nele na hora, fi. Chama. Aí. Te peguei, você tá ferrado. Bye, Renato Garcia. Coisa linda, velho. É porra mesmo. Isso aí. Esqueci isso aqui, ó. Tem que ter. É, tem que ter dor de barriga, viu? Tem que ter. É isso. Caramba, mano. É isso, mano. Te peguei, você tá ferrado. Vi, Renato Garcia. Já era. Pode até tirar outra foto, que eu vou mandar pra ele direto. E é o seguinte, mano. Cheguei, ó. Ai, tirou a foto aí. Aqui. Poupei. Cheguei, Jota. Então, a gente tem, que é o seguinte. A maioria tem menos de 10 minutos pra o Bruno chegar. Sim. Eu tenho que vazar daqui agora. Sumi. Quer deixar isso aqui, ó. É o seguinte. Pelo que eu tô vendo aqui, o plano. Chefe, o dinheiro de ninguém. E ele tem um prêmio. Um prêmio de 10 mil reais. Se ele conseguir ser achado. Então, ele não é o chefe. Não é o chefe. Não, ele é capanga. Então, eu vou vir aqui. Léo, Gui, Ti. Gui. Então, o Thiago Reis. O Léo tá pego, o Gui também. É, o Léo e o Gui não ia ser chefe. É bem errado, Thiago. Então, agora, a próxima casa que ele vai invadir é a do Thiago Reis. Nossa senhora. Jura, jura? É do Thiago Reis. Tá no meio, mano. Tô com você, caralho. E o Bruno já era. Já era. O Bruno tá ferrado. O Bruno tá até mandando embora agora. Então, vamos vazar. Tá ferrado. Dura que eu queimei a porta. Dura que eu queimei tudo. Fudeu. Então, bora vazar. Bora vazar, porque o Gui tá louco. Certo. Mano. Fudeu, Jota. Tem que ir embora, que a gente até tá chegando. Jota, vai, Jota, vai, Jota. Eita, viado, entra. Bora, sai fora, sai fora. Bora, bora, bora. Sai. Bora. Sai. Você é louco. Bora, bora, bora. Corre. Mano, eu capotei o apartamento dele, mas é pra ele ver que eu invadi mesmo. Pra ele ver que o bagulho vai ficar doido. Você é eu, viado. Nossa, você é eu. Sério mesmo, eu vou falar pra você, eu não... Eu só não cagaria se eu tivesse bosta pronta, sabe? Sério mesmo, velho. É sério, mano. Então, bora. Vamos vazar. Caralho, conseguimos, mano. Sai. Agora a gente... Nós já tá na rua. Agora já era. Nós já tá na rua, pai. É isso, hein? Já deu. Mano, galera, então é o seguinte. Pode ligar até a luz agora, que agora eu tô tranquilo. Nossa, eu tava aflito, mano. Eu nunca fiz isso, mano. Cadê a luz aqui? Ai. Eu tava aflito pra caramba, que eu nunca tinha feito isso. Mas o Bruno mereceu, mano. Muito. Bagarreguem o apartamento dele pra ele aprender. Mas beleza, eu já sei que é o Bruno, tá? Quero só ver a carinha de gol contra dele amanhã, tá? Pra ele ver. Só que ainda eu vou continuar tratando ele normal. Normal, mano. Nada tá acontecendo. Vou tratar ele normal. Normal. Vou fingir. Ele sabe que eu sei, eu sei que é ele, mas ambos não se falam. Aí, mano, agora eu quero descobrir o chefão, que é o Thiago Reis. Thiago Reis, pai. Mas lógico, preciso agora invadir a casa do Thiago Reis. E agora tudo faz sentido, né, Renato? Lembra, pegamos o Léo com a blusa do Thiago. Você deu pro Thiago, lembra, mano? Verdade, mano. Nossa, tudo faz sentido agora, mano. Tudo, velho. Tudo faz sentido. Então, é... Tamo pegando a linha certa. Tamo no caminho certo. E é isso, pai. A gang vai cair. É isso, galera. Vai cair. Valeu, Joto. Valeu. Por essas vezes. Tamo junto, caralho. É nóis. Ixi, Maria. Caramba. É isso. Então é isso, velho. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto. Desculpa, Bruno. Fui. Tchau, Tchau, Tchau.